Eu creio que o movimento que nós temos feito relativamente a estas agências é um movimento fundamental, as conclusões que os mercados retiram relativamente à nossa evolução está no seu fundamental feita, a evolução também não é direto e imediato, esperarmos que todas as agências num mesmo momento, perante as mesmas circunstâncias, processem a melhorias, depende da forma como já o Vinhão Avaliante traz, depende dos seus próprios calendários, depende das suas próprias estratégias internas. O que eu quero aqui sublinhar é que três agências a melhorarem o rating da República no mesmo ano, é um sinal muito forte, muito claro para os investidores internacionais que adquirem dívida portuguesa ou aqueles que ainda não adquirem, que vão poder adquirir ou que passarão a atirar dívida portuguesa porque sentem mais confiança resultante destes resultados das agências de rating. Consequentemente é um bom sinal também para as famílias portuguesas? Sim, porque na medida em que o país tem condições de financiamento mais adequadas ou pelo menos conseguimos conter um pouco o aumento que as taxas de juros estão a trazer para todos, para o Estado, nós só no próximo ano vamos ter um encargo com juros superior a 1.200 milhões de euros do que tínhamos este ano, mas significa que quando nós temos um rating melhor, significa que as nossas taxas sobem ligeiramente menos do que subiriam, com um rating pior, isso significa também que os nossos bancos quando se financiam lá fora vão poder depois ter mais facilidade em poder ajustar os spreads e poder fazer ou não os fazer subir tanto em algumas circunstâncias ou reduzi-los efetivamente noutros casos e também no financiamento às nossas empresas. Este resultado tem benefícios diretos para a economia portuguesa.